A semana foi de um belíssimo espetáculo no Teatro 4 de Setembro, o concerto Paisagens Brasileiras atraiu grande público unindo a qualidade da Orquestra Sinfônica de Terezina e a voz encantadora de Soraya Castelo Branco. A Orquestra Sinfônica de Terezina escolheu a principal casa de espetáculos culturais do Piauí, o Teatro 4 de Setembro, para a estreia do projeto. Do lado de fora, o público chegava apressado para não perder nenhum detalhe. Na plateia, tinha gente que nunca tinha assistido a uma apresentação do grupo. Sempre tive vontade de vir, conhecer e hoje coincidiu de ser um dia possível. Expectativa? Bastante. Já nos bastidores, muita descontração e alegria entre os músicos. Alguns aproveitaram o tempo para afinar os instrumentos. Foi preciso um caminhão para trazer todos estes equipamentos. Depois de três meses de ensaios, a Orquestra Sinfônica de Terezina apresentou o concerto Paisagens Brasileiras. Música E mais uma vez, a orquestra surpreende por conseguir alinhar a música erudita com a música popular brasileira. É uma estratégia para cativar mais admiradores. Música A seleção das músicas envolveu diferentes gêneros que englobam arranjos inéditos para a Orquestra Sinfônica de Terezina. São canções de artistas consagrados, como Luiz Gonzaga, Toquinho e João Borges. O maestro Aurélio Melo convidou a cantora piauiense Soraya Castelo Branco por ela ter mais a cara das paisagens brasileiras. Para ele, um casamento que deu certo. A Soraya é uma dessas cantoras que trabalha com música à noite e que tem no repertório dela música popular brasileira. Então, esse é o casamento. Soraya confessa que está feliz por fazer parte do concerto e que isso só engrandece os artistas piauienses. Eu já vislumbro essa paisagem desde o início da minha carreira. Música brasileira, Bossa Nova, MPB. Então, algumas músicas eu realmente nunca tinha cantado. E a gente ensaiou bastante. Foram quase três meses de ensaio. Bastante intensos e o repertório está lindo. O concerto Paisagens Brasileiras vai espalhar em canto, com o seu canto, em várias oportunidades. A agenda da orquestra promete ser bastante concorrida. Esse show pretende ficar em cartaz com a orquestra durante o ano todo. Ele tem um potencial. Está tendo uma boa aceitação. Todo mundo que vê os trechos gosta. A presença marcante de Soraya. Uma voz doce e suave. Músicos afinados e em sintonia, sob o comando de um maestro experiente e sempre aberto às novidades. Canções eternizadas. Isso é o resumo do concerto Paisagens Brasileiras. O que nós resolvemos realmente entrar a fundo na música popular brasileira, a gente pretende, através dessas músicas, mostrar uma paisagem do Brasil bonita. E essas músicas mostram, né? Com olhares atentos e ouvidos aguçados, o público se emocionou e entendeu a importância desse novo projeto. A escolha, na realidade, do tema é espetacular. Ela sempre mescla tanto a música popular quanto a erudita. É uma forma de divulgar, não só através de músicas que já são conhecidas, o trabalho de ambos, tanto da cantora como da orquestra, que os dois apresentam um trabalho muito bonito.